Com três dos quatro municípios com maior índice de mortalidade por suicídio, o estado do Rio Grande do Sul busca fortalecer os serviços de portas abertas, aqueles que não dependem de agendamento prévio, para reduzir indicadores preocupantes. Conforme o Ministério da Saúde, a cidade de Forquetim, aqui no Rio Grande do Sul, é a que apresenta a pior taxa de suicídio no país. São 78,7 casos a cada 100 mil habitantes. Para fins de comparação, a taxa de mortalidade nacional é de 5,7 a cada 100 mil. Em segundo lugar está Taipas do Tocantins, com 57 casos por 100 mil habitantes. Travesseiro vem em terceiro lugar, com 57,8 casos por 100 mil. Por fim está Andréa da Rocha, outro município gaúcho, que registra 52,4 casos para cada 100 mil habitantes. Psicóloga do CAPES, em Cachoeira do Sul, Nájila Nasseri, entende que a busca pelo socorro é prejudicada por diferentes fatores, mas especialmente por medo do julgamento alheio. Até ela reconhecer-se como estando em sofrimento psíquico e dar os primeiros passos na busca de ajuda, leva muitas vezes um tempo. E esse lapso de tempo é que mora o perigo. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa guarda para ela o sofrimento. Ela não quer que as pessoas em volta, principalmente os familiares, percebam essa dor. Por vergonha, por medo do julgamento, da exposição. Então acaba muitas vezes sofrendo sozinha, chorando sozinha. Nós vemos aqui em Cachoeira muito grande o número de pessoas que se automutilam com a intenção de tirar a vida. Então são tentativas de suicídio. Claro que tem os sinais silenciosos também. Tem os sinais que muitas pessoas conseguem, inclusive, demonstrar que está bem, mas no fundo não está. Então são pessoas que levantam de manhã, vão para o trabalho, executam as suas funções, mas dentro dela os sentimentos delas não estão conectados, não estão ali. O corpo físico está ali, mas o sofrimento é tamanho que ela não está. Emocionalmente ela não está ali. Entre 2010 e 2019 ocorreram no Brasil 112.230 mortes por suicídio, representando um aumento de 43% no número anual de mortes, passando de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019. Os resultados demonstram um aumento consistente nas taxas de mortalidade por suicídio nos últimos 10 anos, com destaque para maior risco de morte entre homens. e para o aumento nas taxas de suicídio de jovens. Especialistas são unânimes na orientação de se manter atento a todos os sinais. A pessoa tem um padrão de comportamento. Quando muda esse padrão de comportamento, por exemplo, uma pessoa que era mais falante, mais extrovertida, daqui um pouco está mais calada, já não está mais no meio social, já está se isolando mais, está mais introvertida, está evitando contato. Pessoas que te olhavam no olho e de repente não te olham mais na hora de falar. Até a mudança com a alimentação. Tem pessoas que quando estão deprimidas, tristes, não conseguem engolir, não conseguem comer. Elas perdem o ânimo, inclusive, de comer. E tem pessoas que acabam exagerando na quantidade, na ingestão de alimentos. Então, tem que ter o cuidado com o padrão comportamental que a pessoa tinha antes e que tu estás notando uma diferença nesse padrão. Os maiores índices de tentativas de suicídio e de suicídio de fato são entre pessoas com depressão ou pessoas com transtorno bipolar do humor. Principalmente, eu vejo nos adolescentes, como eles estão iniciando, eles não têm muito essa questão da dosagem do afeto. Então, é 8 a 80, né? E não sabem muito bem como lidar com seus afetos. Então, esses desencadeadores, geralmente, estão relacionados nas relações afetivas que estabelecemos, tanto na família, quanto nas relações afetivas mesmo, conjugais, quanto também a forma que a pessoa se percebe no trabalho, nas escolhas que ela fez na vida. De repente, se dá por conta, nossa, eu fiz tudo errado, as escolhas que eu fiz não são as que eu gostaria de ter feito. De repente, dá um clique. Esse clique não vinha vindo, de repente, deu. Então, tudo isto são desencadeadores que podem levar a esse sentimento de tristeza, de desânimo e a pessoa vir a sentir esse desejo de acabar com a sua própria vida. O aumento nos indicadores apontam que, embora a ciência da gravidade da situação, os serviços ainda são deficitários. O Ministério da Saúde foi signatário do Plano de Ação em Saúde Mental lançado em 2013 pela Organização Mundial de Saúde, cuja uma das metas era reduzir em 10% a mortalidade por suicídio, o que não se confirmou. A meta era alcançar essa redução até 2020. Independentemente das ações federais, municípios como Cachoeira do Sul buscam facilitar o acesso ao atendimento imediato de pessoas com transtornos emocionais que possam induzir ao suicídio. O desejo, na verdade, não é de acabar com a vida, é de acabar com o sofrimento que está dentro dela. Então, arrancar isso, tirar isso. É por isso que a busca de ajuda para reestruturar o pensamento é necessária, porque o pensamento está todo bagunçado. Nós temos na nossa equipe profissionais de diferentes áreas. Nós temos psiquiatra, nós temos enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, nutricionista, psicólogo, então, assim, psicopedagoga agora. Então, a nossa equipe, ela tem um olhar de cada área. E aquele paciente ali que nós levamos para a reunião, ele é... Nós desmembramos todas as possibilidades de uma melhora para ele. desde a parte nutricional, alguns alimentos que contribuem para a saúde mental, desde o que o psiquiatra pode colaborar, o que o psicólogo pode colaborar, a cada área. As pessoas que vão no CAPES, eles são atendidos no dia, é feito um acolhimento, e desse acolhimento, então, a pessoa que lhe acolher vai encaminhar para um dos profissionais da equipe. É um serviço de portas abertas. Nós funcionamos desde de manhã bem cedo, não fechamos ao meio-dia. Abre por volta das sete e meia, fecha, está fechando cinco da tarde. Então, assim, tem o dia, inclusive meio-dia, para ir lá. Peça ajuda de alguém, se você quer ir com um amigo, com alguém da família, para te acompanhar, até importante para nós, que vá alguém junto, para poder também descrever a forma que te vê. Porque, às vezes, a gente se percebe de um jeito, mas a pessoa que nos acompanha nos percebe de outro, e é um material muito rico para nós, ter essa visão também. A partir desse acolhimento, nós já vamos dar os encaminhamentos necessários. Se é para psicólogo, se é assistente social, se é para doutora psiquiatra, se é uma internação, pode acontecer da pessoa chegar lá muito mal, e nós termos que encaminhar para o HCB também. Então, assim, procure ajuda, você não está sozinho. Existem pessoas, sim, trabalhando para poder te ajudar, para poder reestruturar a tua forma de pensar, fazer com que tu enxergue que não é o fim. Esse momento é um momento, vai passar. Teve outros momentos na sua vida que você já sentiu isso, você não está lembrado agora, mas você já sentiu, e você superou. E agora não será diferente. 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 E agora não será diferente.